Há uma grande questão dos religiosos, que é o ruído litúrgico. O sacerdote, o pastor, que está fazendo sua oração, dá aquela atenção na missa e, de repente, toca um celular. Ouve-se aquele danado daquele barulhinho do WhatsApp. Ou alguém te distrai com uma fofoca ou algo assim. Quando a gente vai rezar, se concentrar, estar em contato com Deus, muitas vezes precisamos de paz. Coloquei em meu blog algo sobre a sequerção do silêncio espiritual, do ruído litúrgico, da dispersão espiritual causada por isso, em meu blog. Clique na descrição dessa passagem, você tem um link para ele. Até mais!